A CIDADE NO BRASIL 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 As FACES SÃO TRIANGULARES O NÃO DELE É TÉREO OK? Só um momento A CIDADE NO BRASIL 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 Então, se a gente analisar Aqui A alternativa A A LEGENDAS sie, deita se levantado Baixa esse Baixa esse, baixa esse daqui O 3, que é pouco baixo Do 4, você para paralelo com 4 Aqui, o sino lateral E o sino lateral Então, se a gente contextualizar A alternativa que melhor representar este breve A alternativa A Só se desde vulnerable Então aqui eu tenho um 1, aqui em cima eu tenho 4, aqui do lado eu tenho 2. E justamente o 3 está embaixo, o 5 está nesta lateral e o 6 está aqui atrás. Então a melhor alternativa do que eu tenho em Brasília é a alternativa A. Se a gente for analisar o outro, o 1 não vai ficar aqui em cima dele, tá? O 6, não, o número 4, o 1 não vai ficar na parte de cima, ok? Ao dizer que a gente viria, eu virei, ok, eu virei. Mesmo assim, se eu virar, se eu virar 7 aqui, quem teria que dar o lado dele? O 2 vai dar uma divisão, justamente. Até porque o 5 também aqui, ó, teria que estar no outro lado. Tá? Então se a gente for analisar o tipo 1, a gente vai receber a alternativa A. A alternativa de Brasília. A alternativa de Brasília. Segundo. O cupo a poliéter, onde as classes são quadradas. E por isso, apresenta a base de uma planificação. Desenha a base de pelo menos duas planificações possíveis para este solo. Essa questão é pessoal, tá? Você vai ver outra forma, se encerrar ela na primeira questão. E a gente pode apresentar a planificação do cupo. Então eu vou trazer aqui dois exemplos. Existem mais, tá? A planificação do cupo vai ser da seguinte forma. Tá? Pode ser da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pode também ser... Assim, ó. Reparece uma coisa aí. Pode ter aqui dois três, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para exemplificar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É outra forma de comunicação do cupo. Ok? Existem outras, mas aqui é só para exemplificar. E vocês vão colocar a resposta de vocês aqui, pessoal. Então assim, porque essa segunda questão, ela é pessoal. Vamos lá para a terceira. Terceira questão fala o seguinte. Observem... Os autogeométricos podem projetar sombras na parede e no chão. Dependendo da eliminação do ambiente. Observem as sombras projetadas. E essas são as sombras correspondentes. Estão aqui. Eu tenho um triângulo e um círculo. Vem para o exemplo que tem triângulo e círculo. Aí você vai analisar. Tem, põe. Triângulo e o círculo. Esse aqui na base. Um aqui. É o que eu tenho. É o que eu tenho feito. Agora aqui. Eu tenho... Só ficava mais um pouco grave. Acho que eu tenho. Tenho dois quadrados. Então se a gente for analisar aqui, ó. Quadrado, adoro. Quadrado. Quadrado. Aqui também, ó. A gente vai analisar e a gente consegue compreender. Vários quadrados. Várias condições que faz galera. Tá? Então aqui. Alternativa A. Alternativa A. Eu tenho um triângulo e um quadrado. Triângulo e uma base quadrangular. Então aqui. Alternativa A. Alternativa A. Eu tenho um retângulo e um hexágono. Eu tenho um retângulo e um hexágono. Então se a gente analisar, então nós temos bases, faces, retangulares e uma base hexagonal. Alternativa A. E por último, essa sombra aqui. Eu tenho um retângulo e um círculo. Então se a gente analisar, então. Como se a face, a gente cortasse um pedaço desse gringo. Ele apresenta o quê? Um retângulo e tal. Como se eu cortasse assim. Que ele projeta o retângulo. E a sua base. Circular. Então eu tenho um círculo. Alternativa C. Então a sequência fica D, A, B, E, C. Ok? Vamos lá. Na próxima. Próxima página. Página 144. Fala o seguinte. Observe as pirâmides e preencha a tabela com os dados correspondentes. Então nós temos aqui uma pirâmide e uma base triangular. Tem quantas faces? Quatro faces. Seis arestas e quatro pés. A base quadrangular. Cinco faces. Oito arestas e cinco pés. A pentagonal. A pentagonal. Seis bases. Dez arestas e seis pés. Sete bases. A pentagonal. Doze arestas e sete pés. Então a gente completou o quarto. Aí aqui embaixo tem mais duas perguntas. Compar a quantidade de lados na base e a quantidade de arestas da pirâmide. O que você pode compreender então aqui? Base hexagonal. Hexagonal lembra hexa, né? Seis. Ou seja, essa base tem seis lados. Quantas arestas ela tem? Doze. Vamos só abaixar um pouquinho aqui para a gente ver as outras. Base pentagonal. É muito, né? Lembra cinco. Ou seja, pentagonal. Cinco lados. Arestas. Quanto? Dez. Base quadrangular. Quatro lados. Quantas arestas? Oito. Ou seja, quatro lados, oito arestas. Cinco lados, dez arestas. Seis lados, oito arestas. Cinco lados, dez arestas. Seis lados, oito arestas. Também a gente pode concluir que a quantidade de arestas, a quantidade de arestas, a quantidade de arestas, é o número do número de lados da base. A quantidade de arestas é o número do número de lados da base, como se a base, ela tem cinco lados, como a base da base do mercado. Então, arestas vai ter dez. Dobro. Se a base ela está na água, sabe? Arestas vai ser o número de seis, enquanto doze. Ok? Então, a quantidade de arestas é o número do número de lados da base. Sinto duas diferenças entre as pirâmides e o prisma. Primeiras diferenças. Prisma. Tem duas extremidades. Duas extremidades. Tia, eu coloquei duas bases. Ok? Prisma tem duas extremidades e duas bases. Pirâmides. Só tem uma. Só tem uma. Ok? Outra diferença. Às vezes eu tenho duas extremidades e a outra tem uma. E qual a outra diferença? As bases. Outra diferença. Fases. Como assim? Pirâmides. Fases. Triangulares. Prismas. Recapuladas, por exemplo. Prismas. Prismas. Recapuladas, por exemplo. Podem nascer outras. Tá? Ok? Mas a pirâmide sempre vai ter faces legais. Sempre. Ok? Então, essa é duas diferenças que a gente pode dizer. As faces. Né? É... A gente pode reduzir isso tudo, tá? Colocando aqui. Tia, vamos resumir isso tudo ao quê? Que aquele? Faços. E... EXTREMIDADES. São as hacer criticas entre o crismas e as bravas. Faços. E secwidades, sabe? Na média, respeitadas a essa. Então, a gente finaliza a�reçao dos aulas de거든요рыв, tá?! É... A gente encerra também o nosso nível até o bloco de cristal, Com a correção das atividades, então logo logo a gente vai estar já trabalhando o nosso último livro da parte etapa. Qualquer dúvida, a gente se comunica e até o próximo vídeo.